Música O anúncio da contratação de 21 novos juízes aprovados no último concurso foi feito pelo desembargador Flávio Pascarelli, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. O ato de nomeação dos novos magistrados já foi assinado e será publicado no Diário da Justiça Eletrônico nesta quarta-feira. Nós, desde o momento da posse, estávamos nos propondo a preencher todas as comarcas do interior do Amazonas. Então o concurso já vinha da gestão anterior, foi presidido pelo desembargador Cláudio Hesing, que era o presidente da comissão do concurso, e finalmente vamos, dentro de um planejamento econômico, vamos dar posse a esse juízo. Pela primeira vez na história do Judiciário Amazonense, todas as comarcas terão juízes titulares e o Tribunal de Justiça do Amazonas passará a ter 176 juízes. Os novos juízes contratados vão passar por três meses de treinamento e vão ficar em regime de estágio probatório durante o período de dois anos. Segundo Fernando Todeschini, secretário-geral de Justiça, havia casos de comarcas que estavam há anos sem juiz titular. Comarcas que estavam vagas desde 2009, 2010. Então você pegar e levar a jurisdição para esse interior do estado do Amazonas, para todas as varas, para todas as comarcas, e fazer com que a população esteja atendida pelo poder judiciário, que eu sempre digo é o poder mais próximo da sociedade. O poder judiciário é aquele poder que a população busca os seus direitos, inclusive até quando outros poderes violam os seus direitos. Então levar essa jurisdição para todo o estado do Amazonas é motivo de muito orgulho. No início de 2018, o Tribunal de Justiça do Amazonas deve chamar mais 29 juízes. No início de 2018, o Tribunal de Justiça do Amazonas deve chamar mais 29 juízes. No início de 2018, o Tribunal de Justiça do Amazonas deve chamar mais 29 juízes. No início de 2018, o Tribunal de Justiça do Amazonas deve chamar mais 29 juízes. No início de 2018, o Tribunal de Justiça do Amazonas deve chamar mais 29 juízes. A CIDADE NO BRASIL